Música Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari e hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem interessante que é mostrando algumas comprinhas que eu fiz pela internet em relação a produtos de cuidados de pele eu já fiz um vídeo falando sobre maquiagens baratinhas eu vou deixar linkado aqui em cima um dos dois lados pra vocês irem lá e assistir e aí eu resolvi testar outro site que também vende maquiagem e aí o meu foco principal era produtos pra cuidados de pele já que eu tô sentindo a minha muito ressecada e aí eu falei assim, não, preciso ter um cuidado mais redobrado então eu vou falar um pouquinho da loja e vou mostrar os produtos pra vocês a maioria dos produtos eu também vou estar resenhando então assim, vocês podem estar comentando qual produto vocês mais querem que eu resenhe porque tem muito produto bacana aqui que merece sim ser resenhado então vamos para o vídeo ai gente, eu vou estar com esse microfone assim, né o fone de ouvido assim porque aqui tá muito calor e já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo e no primeiro ficou horrível por causa do barulho do ventilador então eu resolvi colocar isso daqui pra não dar tanta interferência assim mas vamos começar com os produtos aqui antes de mostrar os produtos que eu comprei pela internet um dos motivos de eu ter ido nessa loja comprar produtos pra cuidado de pele é porque eu queria um sabonete pra usar com a minha forever que é, eu vou mostrar aqui pra vocês que é essa escovinha aqui, ó essa escovinha eu acho que todo mundo já ouviu falar conhece, né e a maioria das pessoas até tem dessa escovinha ela eu comprei aqui na minha cidade mesmo e eu paguei 25 reais mas tem muito mais caro tem gente vendendo de 35, 45 uma bichinha dessa então assim, eu até consegui pegar ela num preço bom então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que ela é então, gente, ela é assim, ó eu escolhi na versão rosinha acho ela muito bonitinha e ela é super simples de usar então aqui no meio liga ela já começa a vibrar, ó, o barulhinho e aí você vai aumentando a intensidade dela ou vai diminuindo a intensidade aí no meio você desliga de novo e aqui nesse negocinho vem o carregadorzinho dela porque ela é uma escovinha recarregável e aí ela vem com o carregadorzinho dela pra carregar que é muito bom e aqui nesse papelzinho vem mostrando a forma de utilizá-la mas agora voltando para os produtos vamos falar, né a loja que eu comprei se chama Mais Vaidosa eu vou deixar o nome aqui, ó, passando pra vocês conferirem então é só colocar no Google e procurar Mais Vaidosa que eu tenho certeza que vocês vão achar ela vai aparecer de primeiro é uma loja de maquiagens e produtos pra cuidados em geral então assim, eu gostei bastante ela tem produtos tanto com preço bem caro mas tem alguns produtos com preço bem em conta eu ia comprar na antiga loja que eu comprei do vídeo de maquiagens que vai estar aqui passando pra vocês irem lá assistir mas eu achei que essa daqui compensou mais porque os fretes nas outras eu só conseguiria frete grátis a partir de 200 reais de compra essa daqui com 150 você já consegue frete grátis ela dá 5% de desconto se você paga à vista e ainda eu consegui mais 5% de desconto, né eu consegui um cupom aí e aí diminuiu mais ainda o valor das compras além disso, essa loja tá em aniversário então ela compras acima de 50 reais você ainda ganhava um brinde né então assim, eu amei e veio assim gente, vou mostrar pra vocês como que veio veio nessa caixinha aqui pequenininha olha e eu até achei que era muito pequenininha eu falei assim gente, mas eu pedi tanta coisa e veio nessa caixa tão pequenininha mas é porque vem bem organizado vou mostrar aqui por dentro pra vocês verem olha até caiu aí veio o papelzinho bolha protegendo e veio nesse saquinho aqui, ó então eu vou mostrar pra vocês também veio um papel mostrando o que eu comprei, né os preços eu comprei 13 itens, gente 13 itens só pra vocês terem ideia que eu comprei demais então eu vou mostrar aqui pra vocês o que veio dentro desse saquinho, ó veio super, muito bem embalado por exemplo esse produto aqui, ó veio no saquinho aí tem outros que né, tá vendo? outros que vêm no saquinho então todos esses produtos que são líquidos eles colocaram no saquinho muito bem embalado eles me mandaram um brinde que eu esqueci de falar aqui, lá na Mais Vaidosa eles também têm os próprios produtos então eles têm batom, base tudo da marca deles então o brinde que eles me mandaram é da marca deles que eu vou mostrar pra vocês por último mas vamos aqui os produtos que eu comprei vou mostrar primeiro as maquiagens que não foi tanta maquiagem assim porque eu só comprei o que eu realmente precisava né e aí depois eu foco nos produtos pra cuidados de pele então eu comprei um Cílios Portícios da Macrylan que eu não entendo nada de Cílios Portícios eu nunca nem usei na minha vida tanto que eu esqueci de comprar a cola pra colar eles mas ok, né eu comprei porque eu queria usar no ano novo e eu nem sei se eu vou usar, né mas ele parece muito artificial mas eu vou testar vou achar vou comprar uma bendita de uma cola pra usar eles outra coisa eu comprei essa esponjinha aqui porque a minha tá muito cagada ai gente, eu nem falei os preços eu vou deixar passando os preços aqui pra vocês porque eu acho que vai ser mais fácil ou eu vou colocar no bloco de informações pra facilitar pra vocês os preços de cada coisinha tá essa esponjinha aqui, ó eu lembro o preço dela eu paguei R$7,90 e ela vem esse suporte tá vendo? ele vem um suportezinho vou tentar abrir aqui pra vocês porque eu achei tão bonitinho a caixinha gente, olha que bonitinho ele vem a esponjinha, né bem fofinha ela e o suportezinho pra colocar que é de borracha, ó eu achei muito fofinho esse negocinho eu amei e foi R$7,90 esse daqui eu lembro o preço outra coisa também que eu comprei foi essas esponjinhas aqui que é aquelas de queijinho que é bom pra usar assim é... debaixo dos olhos então comprei também comprei esse corretivo aqui da Dalla Makeup é... foi... esse aqui é o número 4 deles e eu vi muita gente falando bem então por isso que eu comprei eu acho que se eu não me engano tava R$8,90 ou R$9,90 alguma coisa assim tava muito parecido com o preço da... da Ruby Rose mas eu não comprei da Ruby Rose porque não tinha a cor que eu queria é... eu comprei esse serum tá vendo? ele é pequenininho ele é da serum ele é um serum topazio da Fenza Makeup e tá aqui falando que ele é da linha das raridades onde combate radicais livres então a máscara de topazio com sua ação energizante ajuda a reestruturar a barreira lipídica evitando a perda transepidémica e possui sua fórmula agentes que auxiliam no anti-envelhecimento gostei combatendo os radicais livres e estimula o metabolismo energético suavizando as linhas de expressão adorei esse daqui que tá no saquinho vou abrir aqui pra vocês pra mostrar melhor esse daqui, gente ele é um fixador é fixador bruma da Miss Larry Cosmetics ele tem função de fixar hidratar e finalizar então ele é líquido o meu fixador ele é daquele da Ruby Rose que sai só um arzinho mas eu acho que pra mim ele não resolve ele não mantém a maquiagem por muito tempo então eu resolvi testar esse daqui que é em líquido outro produtinho é esse daqui é um hidratante facial ele é o hidratante facial da Fenza Makeup eu comprei um monte de coisa da Fenza, né? deveria até me patrocinar essa Fenza e ele aqui tem vitamina C então ele vai revitalizar a sua pele e além disso ele tem antioxidante já que vitamina C tem antioxidante mas eu não sabia que funcionava pra pele, né? vou até testar essa porque eu sei que vitamina C resolve quando você consome ela gente, eu também comprei esse demaquilante bifásico da Fenza talvez não mostre porque tá muito claro aqui mas ele tem 100ml ele limpa, demaquila, hidrata e ele não tem óleos eu achei em nenhum site até um demaquilante trifásico eu nem sabia que existia o trifásico mas nessa loja que eu comprei não tinha então eu comprei esse daqui mesmo comprei esse sabonete aqui da Ruby Rose que é um sabonete mousse eu comprei especialmente pra usar com essa escovinha porque eu acho que vai ser mais prático ele é da Ruby Rose como eu já falei ele é um sabonete mousse facial de limpeza que ele revitaliza ele demaquila ele tem antioxidante agora tudo tem antioxidante ele hidrata e ele é de nuvem de algodão que é esse daqui comprei esse gel secante anti acne da Tracta e ele reduz os sinais da acne em até 6 horas e ele é comprovado a eficácia dele é comprovado ele não tem parabenos não tem óleos ele é martologicamente testado eu comprei ele é bem pequenininho assim mesmo ele veio num pacotinho só que eu tinha gravado e aí meu celular deu algum problema que não gravou ele tem 15 gramas eu comprei porque a minha pele ela acaba dando espinhas olha então eu comprei pra ver se resolve mesmo e aí gente meus produtos preferidos é esses dois aqui ó tcharam eles são dois sabonetes muito cheirosinhos para o rosto e eles são para maquiagem então por exemplo esse daqui deixa eu ver esse daqui é pra você passar antes de fazer a maquiagem porque ele tem o efeito prime então ele é um sabonete prime pré maquiagem ele é martologicamente testado também e ele vai refrescar a sua pele tonificar e ele tem ácido hialurônico então ele tem 100ml ele é muito bom parece um gelzinho muito cheiroso gente aí você passa e ele tem esse efeito primer e aí quando você for tirar a maquiagem você utiliza esse daqui que ah eu não falei a marca dele né derma chain laboratório esse daqui tem o efeito demaquilante pós maquiagem aí você pode utilizar ele de três formas você pode utilizar ele primeiro demaquilando é no banho né usando durante o banho o segundo é lavando e o outro né lavando na pia e tal e o outro você pode usar com aquele disco de algodão então ele serve de várias formas então eu gostei bastante tem um cheirinho muito bom e por fim foi o brinde que eles me mandaram que é esse batom aqui veio na caixinha é só que eu tirei né pra mostrar pra vocês que é da marca deles mas vaidosa pro ele é um batom líquido mate de longa duração que tá falando lá na caixinha e ele tem essa cor meio sei lá tipo um café e ele parece ser bonito gente eu não testei ainda pra ver ó mas eu vou testar depois depois eu coloco uma foto pra vocês verem como que ficou mas não tô prometendo nada tá gente então é isso espero que vocês tenham gostado bastante se vocês gostaram dê o seu joinha comente aqui o que achou se já conhecia a loja se já conhece algum desses produtos o que acham a respeito deles dê o seu like compartilhe com seus amigos compartilhe com todo mundo se inscreva no canal se você não é inscrito ativa o sininho de notificação e me siga lá no instagram pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades e é isso um grande beijo até a próxima e tchau tchau